Fala pessoal, sou o Rodrigo aqui da CM Informática, mas antes de começar o vídeo, falar sobre o tema dele hoje, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, quiser fazer um comentário, aqui embaixo, beleza? Então bora pro vídeo! Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é ser uma máquina de performance extrema, aí você, performance extrema, o que você vai colocar no vídeo hoje? Então bora lá, vou falar diretamente sobre a placa de vídeo, é uma 4070Ti, o que ela faz? Você consegue jogar todos os seus jogos em 4K, é o que a galera quer hoje, quer desempenho, quer performance, quer alta taxa de FPS e quer rodar em alta resolução. Então tá aqui ó, uma placa de vídeo pra você rodar em 4K, acompanhado do processador 1.7 da 13ª geração, pra poder empurrar essa belezinha que eu mostrei pra vocês agora há pouco. E pra juntar tudo isso daqui, vem uma placa de vídeo, perdão galera, placa de vídeo não, placa mãe, AZ790 Plus D4, é uma placa mãe que suporta 128GB de RAM, tem sistema RGB, e pra acompanhar o desempenho de tudo isso daqui, você tem aqui 32GB de memória RAM, é muita coisa, mas qual a vantagem de você ter 32GB de RAM? Se você é um cara que gosta de jogar e gosta de apresentar pro mundo inteiro a sua habilidade no Warzone, no CSGO, no Fortnite, você consegue streamar e também editar seus vídeos lá pro canal do YouTube. Pessoal, e pra acrescentar essa máquina aqui, é um sistema de armazenamento de 1TB, formato M2, padrão NVMe, tá? Pra ficar legal, ele já vem com esse RGB aqui ó, isso pra completar todo o setup. E pra refrigeração, eu trouxe pra vocês também aqui ó, um watercooler de 360mm, são 3 fãs pra resfriar essa belezinha aqui ó, o i7. E pra alimentar tudo isso, uma fonte de 850W com selo 80 Plus Gold e o selo Platinum da Cybernetics. E pra ficar legal o setup aí, eu trouxe um gabinete, o que tá sendo vendido hoje, que a galera pede muito, é esse estilo aquário. Então eu trouxe um gabinete pra caber tudo isso daqui. É o gabinete Nexus, o modelo dele é o Galion. Agora vamos falar sobre o preço. Infelizmente não é uma máquina custo-benefício não pessoal, é uma máquina performance, performance, performance. Ela vai sair pra vocês aí por R$16.500 à vista. Todo esse aparato aqui, como eu falei no começo do vídeo, pra você jogar em 4K, pra você ter alta taxa de FPS, pra você editar vídeos, criar páginas, programar. E literalmente você faz tudo, 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 tudo nessa máquina aqui, sem travar. Quer saber mais um pouquinho? Consulta a gente no Instagram, nos comentários aqui embaixo no vídeo, ou chama a gente pelo WhatsApp. Rua Santa Ifigênia, número 293. É no centro de São Paulo, tá? E lembrando a todos vocês que essa máquina pode ser adquirida aqui na loja, vai ser montada por mim aqui nessa bancada. Mas se você não puder vir aqui na loja, enviamos para todo o Brasil, através dos correios, através de transportadoras, ou no estado de São Paulo, perdão, no município de São Paulo, em até 4 horas eu entrego pra você essa máquina e você pode pagar no local. O que vocês acharam? Na dúvida, chama a gente de novo no WhatsApp, ou pelo Instagram, ou nos comentários aqui embaixo. Pessoal, obrigado aí por ter assistido esse vídeo aí e até a próxima.